O Range Rover Vogue integra recursos tecnológicos superiores que tornam a vida no interior do carro mais confortável, cômoda e segura. O sistema sem chave do Range Rover Vogue permite a entrada no carro e sua partida sem esforço e com grande rapidez. Este tutorial aborda sistema sem chave e travamento sem chave. O sistema sem chave permite destravar o veículo sem pressionar o botão na chave inteligente. A chave inteligente precisa estar apenas a um metro da maçaneta da porta ou do interruptor que libera a tampa traseira. Para entrar no veículo, basta puxar a maçaneta da porta. O alarme será desarmado e as portas destravadas de acordo com a posição atual de travamento ou entrada. As luzes de advertência piscarão duas vezes para confirmar que o veículo foi destravado com sucesso. O travamento sem chave permite travar o veículo sem pressionar o botão na chave inteligente. Para travar o veículo, toque uma vez no sensor de travamento sem chave. Para efetuar o travamento duplo, toque novamente no sensor de travamento sem chave em três segundos. O pisca-alerta piscará duas vezes para confirmar o travamento acompanhado por um aviso sonoro. Observação Ao tocar no sensor, não segurem na maçaneta da porta. O travamento sem chave só será ativado se a chave inteligente estiver presente e for detectada fora do veículo. Mais informações sobre esse recurso podem ser encontradas no seu manual do proprietário. Se você precisar de ajuda ou assistência, contate seu revendedor que terá prazer em ajudá-lo. Se você precisar de ajuda, se você precisar de ajuda, se você deixar um paio ato. Se você precisar de ajuda, dê-la para me ajudar. Se você precisar de ajuda, se você precisar de ajuda.